Bom dia, boa tarde, boa noite. Queria agradecer o convite para falar um pouquinho sobre ciclos de experimentação. Vou falar um pouco dos conceitos, que são bem simples no início, e no final vou compartilhar um pouco das experiências que eu já tive, que eu acho que são relevantes para inspirar. E antes de falar um pouco sobre experimentação, acho que um dos fatores principais é falar um pouquinho sobre o ritmo desses ciclos de experimentação. Eu acredito fortemente que o ritmo é um fator determinante em como as empresas têm sucesso, em especial as startups. Quando a gente pensa em ritmo, eu gosto muito de fazer o contraste que as startups se opõem muito ao que a gente pensa de empresas grandes. Uma das maiores vantagens das startups é que elas são bem rápidas, enquanto as empresas grandes a gente sempre pensa como sendo empresas lentas, que têm dificuldade de se mover, de mudar. E apesar de ser uma verdade, essas empresas também têm bastante segurança. Elas ficam grandes, tem toda essa inércia envolvida, mas elas têm um grau de segurança maior, elas têm processos, elas têm comprovações, elas têm toda uma carga que permite que essa amorosidade dure. Já as startups, não, elas vivem uma vida totalmente incerta. Durante a fase de startup ainda, a gente se move por um mundo incerto. E eu acho que o ritmo é muito importante ser estabelecido, porque se a gente pensar, a maioria das startups, ela, na verdade, está a caminho de não ser uma empresa de sucesso. Tem um artigo muito bom do Paul Graham, de 2015, que ele fala, se a sua startup continuasse no modo que ela está hoje, por mais alguns meses, o que aconteceria com ela? Ela continuaria viva ou ela ia morrer? Qual é o seu modo padrão? Continuar vivo ou morrer? E a gente olha que a maioria das empresas, a maioria das startups, ela está queimando caixa, ela está queimando fôlego. Então, se ela continuar da mesma forma que ela está hoje, sem mudar nada, a maioria morreria. Então, ter um ritmo é garantir que você está lá nadando e mantendo a cabeça fora d'água. E tem muitas startups que elas não têm ritmo e acaba dando a origem à maioria do que a gente chama de startup zumbi, né? Que é aquela galera que ainda está viva, mas, na verdade, o pessoal está morto, mas ainda não sabe que está morto, né? Acredita que está vivo ainda. Então, ter um ritmo muito forte, ele é muito importante. Vou falar de uma empresa minha que a gente falhou muito forte em ter ritmo, que foi um projeto chamado Active Project. É um projeto que, há mais de 10 anos atrás, estava trabalhando nele e a gente começou com uma grande ideia e a gente teve o primeiro ciclo nosso de desenvolvimento que durou mais de seis meses. E quando a gente levou ele para apresentar para os nossos clientes, a gente teve um ótimo feedback. A gente não conseguiu ter nenhuma venda, mas o feedback foi muito bom. E aí, apesar de a gente não ter tido a venda que a gente esperava, a gente falou, cara, beleza, já que o feedback foi bom, a gente vai investir mais. E depois de um ciclo de seis meses, a gente se sentiu confortável de fazer mais um ciclo de seis meses. E isso criou uma inércia muito negativa dentro da gente. A gente teve sempre ciclos muito grandes e quanto mais a gente investia, a gente tinha uma tendência a investir mais, porque a gente já tinha investido bastante. E eu não digo que essa é uma fórmula que sempre vai dar errado, tem empresas que conseguem dar certo, mas é uma fórmula de muito mais risco. Quanto maior for o seu ciclo, quanto menor for o seu ritmo, mais arriscado é o seu projeto. E aí foi o que aconteceu com a Tivroge. Ele acabou morrendo depois de vários desses ciclos, a gente tentou até encurtar depois de um tempo, mas toda essa morosidade acabou levando ele ao seu fim. E vamos falar então um pouco desses ciclos. O conceito é bem simples. Acho que todo mundo já viu esse desenho. É o conceito do Lean, de Build, Measure, Learn. Então, você construir um experimento, medir esse experimento, e aí no final avaliar o que você aprendeu. E aí utilizar esses aprendizados para construir o próximo experimento. O que eu acho que falta muito, que muitas pessoas falham em avaliar, antes de começar esse ciclo, é você pensar no que motiva ele, quais são os inputs. Então, antes da gente começar a fazer o ciclo de experimentação, a gente tem que pensar qual é o objetivo da nossa empresa, ou qual é o nosso objetivo naquele momento da empresa. os nossos objetivos vão mudando. Em cima daqueles objetivos, a gente formular a hipótese, e aí sim, em cima daquela hipótese, a gente iniciar esse ciclo. E é interessante lembrar que esses ciclos, normalmente, eles são invertidos. A gente, no primeiro, constrói, depois mede, depois aprende. Na verdade, primeiro a gente bola essa nossa hipótese, aí a gente pensa no que a gente vai construir, a gente pensa em como a gente vai medir, e quais são os critérios para que aquele nosso experimento seja considerado como um experimento de sucesso, para aí sim, a gente iniciar esse ciclo. E aí a gente vai lá, constrói, a gente mensura, e aí a gente avalia esse experimento para formular o próximo. Por que a gente faz isso? Porque se a gente deixar para medir depois, a gente pode chegar em conclusões que sejam falaciosas. É muito fácil da gente aceitar a realidade como ela é, e se a gente não parar para estabelecer antes o que a gente achava, o que a gente queria, é muito fácil da gente tentar deixar se enganar. Então, vou contar aqui de algumas experiências que eu tive e como que a gente fez esses ciclos de experimentação. Então, a primeira experiência que eu acho legal de falar é do qual canal. Qual canal foi o meu startup que eu tive, a gente começou a trabalhar faz seis, sete anos atrás, e quando a gente foi aprovado para participar do programa do Farm, a gente já tinha um produto rodando. A nossa intenção era ser o guia das pessoas para decidirem o que elas queriam assistir na TV baseado no que acontecia nas mídias sociais. E o nosso engajamento era muito baixo. Então, era muito claro para a gente que se esse era o nosso objetivo, ser o guia da TV social, a gente tinha que confirmar isso. Será que as pessoas realmente vão confiar em um produto para tomar a sua decisão de o que vai assistir? Então, a gente estabeleceu uma métrica nossa, a nossa métrica que a gente queria era uma métrica de engajamento, a gente queria que a gente tivesse um número X de acessos e que desses acessos é um percentual alto de pessoas utilizassem o nosso software para interagir e observar e tirar dúvidas sobre os seus programas. Quando a gente começou a participar, a gente fazia ciclos que eram mais ou menos semanais, e nos primeiros ciclos a gente focou muito em trabalhar a usabilidade do nosso software. Essas eram as nossas hipóteses. Então, a nossa primeira hipótese era que ele não era intuitivo. Então, a gente fez vários testes A-Bs com versões diferentes do software e a gente conseguiu melhorar. Só que a melhoria era extremamente incremental. Ela era pouquinha e não chegava nos números que a gente queria. Então, no final desse processo, a gente decidiu que a gente devia questionar a hipótese que a gente tinha. Será que realmente as pessoas querem um guia de TV? Será que elas realmente querem? E será que esse guia realmente tem que ser baseado no conteúdo da TV? E aí a gente saiu na rua para conversar. A gente sabia que a gente ia conversar com o nome das 50 pessoas. E depois de conversar com 50 pessoas, a gente viu que nenhuma delas, nenhuma delas não, mas a maioria delas não se utilizavam de outros meios para decidir o que eles iam assistir. Ou eles já sabiam o que iam assistir, ou eles conversavam com alguns amigos, mas esse processo de decisão não era apoiado em nenhuma ferramenta. E em cima de um retorno desse, a gente tinha duas opções. A gente podia crer que tinha um vácuo no mercado e essas pessoas não utilizavam nenhuma solução porque ela não existia, a gente vinha continuar investindo na nossa. Ou a gente podia decidir que aquela não era o caminho a gente seguir. E aí surgiu uma nova hipótese. Alguém falou, será que a informação que vocês têm não é útil para outro mercado? E como a gente tinha penetração em TV digital, a gente foi conversar com emissoras. E aí a gente descobriu que existia sim um mercado para venda de dados. E já que a gente tinha dados, a gente poderia tentar vender esses dados para eles. Então a gente conversando com eles, a gente identificou que tinha algumas informações que a gente conseguiria gerar. E aí a gente falou, vamos fazer um experimento. Vamos gerar um relatório em cima dos dados que a gente tem dessas conversas e vamos ver se alguém compra eles. Então a gente gerou um relatório usando Excel e os SQLs mesmo. E a gente foi e ofereceu esse relatório para algumas emissoras. Aí três emissoras se mostraram interessadas nesse relatório. E uma delas falou, se disponibilizou a executar um piloto com a gente. Essa emissora era a Globo. Então a gente fechou um piloto com eles e esse foi o nosso primeiro cliente. E aí a gente continuou executando esses ciclos. E aí foi o que virou no final o QualCanal. Em vez dele ser um produto para ser um guia de TV, ele virou uma plataforma de inteligência sobre social TV. Outro exemplo que eu acho legal de dar é o que a gente faz no Bestes Blue. Bestes Blue hoje já tem mais de dois anos, mas quando a gente estava começando era só nós três, os três sócios. E a gente tinha um grande desafio. A gente já conhecia bastante do modelo de como executar esses ciclos. E os três tinham outras atividades além da startup que a gente queria criar. E depois dos primeiros pivôs, dos primeiros experimentos, a gente chegou num ponto que a gente tinha determinado que a gente ia focar no mercado de consignados, que é onde a gente atua hoje. Já depois de algumas desilusões, já que a gente pivotou algumas vezes, a gente sabia também que se a gente não criasse um ritmo de como a gente andasse com esses experimentos, a gente mesmo ia desanimar, ia perder a fé do nosso projeto. Então a gente estabeleceu que a gente ia ter ciclos de uma semana e toda semana a gente ou faria um experimento ou a gente buscaria aprender alguma coisa nova que avançaria a gente dentro do nosso projeto. A gente estava embarcando num mercado que a gente ainda não conhecia também, ninguém tinha trabalhado, não conseguia nada, mas a gente sabia que tinha alguma coisa ali. A gente já tinha feito alguns estudos e parecia que tinha algo interessante. Então tudo bem. O nosso primeiro experimento que a gente decidiu fazer tinha um principal objetivo e era o objetivo que a gente colocou na nossa cabeça. Que era, será que a gente consegue vender? Como que a gente escolheu esse objetivo? A gente parou para pensar aí, naquele momento que a gente estava da empresa, qual que era o nosso maior risco? A gente estava apostando que existia aí um mercado em que as pessoas não sabiam qual que era a melhor oferta e elas estavam aceitando qualquer coisa. Mas, independente de a gente ter a melhor ou não a oferta, será que a gente consegue entrar nesse mercado e vender? Isso tem milhões de pessoas que são bem mais experientes do que a gente. Será que a gente consegue? Então essa era a hipótese que tinha de maior risco do nosso projeto naquela época. Então a gente falou, cara, vamos tentar fazer a nossa primeira venda. Se a gente fizer a primeira venda, a gente vai utilizar isso como aprendizado para a gente, aí sim, estabelecer o nosso próximo objetivo. Então o nosso método era bem simples. A gente queria fazer uma venda. Então vamos fazer o nosso primeiro experimento. Será que a gente consegue achar gente online que vai confiar na gente para a gente vender para ele um crédito consignado? Então o nosso primeiro experimento foi bem simples. A gente fez um site bem feio que basicamente coletava as informações das pessoas. E aí a gente, de uma forma bastante esperta, a gente conseguiu adivinhar uma lista de funcionários públicos com dados que estão públicos por aí, para vocês procurarem. E a gente mandou uma mailing para mil pessoas. E a gente falou assim, cara, se a gente tiver pelo menos algumas pessoas que responderem a gente, a gente utiliza eles para a gente começar a entender como que é esse processo de venda. E a gente imaginou assim, cara, a gente vai mandar para mil pessoas e a gente vai ter o quê? A gente vai ter umas cinco respostas no máximo. Quem sabe de mailing sabe que a taxa de acerto é muito baixa. E no final a gente teve mais de 15 pessoas que retornaram para a gente. E aquilo foi lindo. Para quem pensa que a gente precisava fazer muito, não. Esse era o nosso site. Era uma coisa feia, sem layout nojento. Mas as pessoas entraram, clicaram, deram as informações para a gente. E mais do que isso, como a gente mandou por e-mail, muitos responderam os e-mails dando mais informações. Então, a gente achava que todo mundo estava interessado só por saber qual era a melhor taxa. Essa era a nossa hipótese inicial. Mas tinha gente que estava interessada em saber valor, tinha gente que estava interessada em parcela, tinha gente que mandou, em vez de mandar os dados que a gente pediu, mandou contra-cheque, mandou outros documentos. E tinha gente que nem era do nosso público, veio perguntar de outras coisas. Então, a gente aprendeu bastante. E aí, a gente começou a usar essa informação para cogitar novas hipóteses. E aí, a segunda hipótese foi, dado que essa galera não está interessada só em taxa, vamos ver então o que vai fazer elas interagirem com a gente. Então, a gente construiu a primeira versão do nosso produto, que era basicamente um simuladorzinho, onde as pessoas podiam testar a taxa deles. E também testar os valores que eles iam conseguir retornar nessas taxas. Então, a gente colocou essa versão no ar, e aí a nossa taxa de resposta continuou a mesma que a gente estava tendo nos nossos e-mails. E isso pode parecer legal, mas o que a gente esperava era que esse nosso produto melhorasse essa nossa taxa de resposta. Então, a gente foi avaliar o que estava acontecendo nesse nosso produto. Então, a gente instalou uma ferramentinha, que não sei se vocês conhecem, chama Hotjar, existem outros similares também, que ele grava as ações com os nossos usuários. E aí a gente observou que quando o usuário estava usando o nosso site, ele recebia essa informação aí de quanto que ele ia economizar, qual era o valor total, ou o valor da nova parcela, mas ele não acreditava no que estava acontecendo. A gente via que ele digitava e não fazia nada. E aí foi quando a gente decidiu adicionar esse botãozinho de calcular. E aí quando a gente colocou esse botão de calcular, o pessoal começou a clicar bastante nele, e aí eles acreditavam no valor. E aí a gente teve uma melhoria um pouquinho maior na nossa conversão. E aí é legal a gente pensar nisso, que era um testezinho bem simples que a gente fez, foi de uma semana para outra, e a gente observando, e depois cogitando e fazendo. Mas aí a gente já estava avançando no que era o produto. Mas se vocês lembrarem, nosso objetivo não era construir só o produto. Nosso objetivo era vender. Então, em paralelo com isso, a gente foi fazendo outros testes. Então, aquelas 15 pessoas que responderam lá para a gente, lá naquela nossa mailing, e as que foram respondendo logo na sequência, conforme a gente foi tendo novos acessos, novos experimentos, que a gente também foi vendo novos públicos, novos canais, a gente tinha que conseguir vender de alguma forma. Então, o que a gente fez? A gente, de início a gente falou, a gente tem que aprender como é o processo de venda. Qual é o jeito mais simples? Vamos simular um processo de venda. Então, a primeira pessoa que mandou o e-mail para a gente, a gente pegou, pegou os dados dele, ligamos para um vendedor de rua, e falamos, eu tenho um amigo aqui que está querendo contratar um empréstimo. se eu te passar as informações, você me manda uma oferta melhor? Aí ele falou, cara, mando sim. E aí a gente passou as informações, esse cara devolveu a proposta, e eu ofereci a proposta para a pessoa. Essa primeira venda não foi concluída, porque o processo era muito longo, e não necessariamente esse primeiro vendedor deu a melhor oferta, deu a oferta que mais interessava para ele. E a gente executou isso umas duas, três vezes, e viu que o atrito era muito grande. Então, a gente falou, cara, a gente precisa de mudar isso. Se a gente continuar assim, a gente não vai conseguir concluir a nossa primeira venda. Então, a gente estabeleceu que a gente ia tentar vender diretamente. Então, a gente pegou, e o próximo experimento é, será que a gente consegue virar um vendedor? A gente pegou 20 escritórios que vendiam crédito consignado, listamos eles, achamos eles na internet, e aí a gente foi, e num dia a gente visitou os 20 escritórios, batemos nas portas deles e falamos, ó, a gente está querendo vender crédito consignado, a gente vende para vocês, e você não precisa pagar a gente, a gente só quer vender e você, e a gente quer aprender como é que funciona. Aí teve um monte de gente que achou que a gente era maluco, mas cinco escritórios falaram que estavam tudo bem, eles venderiam com a gente, e toparam participar. A gente experimentou fazer com esses caras durante duas semanas, e a maioria deles se mostraram bastante ineficientes. Mas teve um cara que fechou com a gente, e a gente conseguiu fazer a primeira venda com ele. E aí a gente falou, beleza, então esse é o cara que a gente vai ficar junto. E a gente falou, cara, beleza, o que a gente quer com esse cara agora? A gente já fez a primeira venda. Não, então a gente tem que agora pegar essa primeira venda e transformar ela em 50 vendas. Vamos ficar com ele até a gente conseguir 50 vendas, e vamos aprender como que é esse processo de início ao fim. Então a gente ficou com ele, toda semana tentando vender, teve semana que a gente vendia, teve semana que a gente não vendia, mas toda semana, vendo o que a gente estava fazendo de certo, o que a gente estava fazendo de errado, quais que eram os processos, quais que eram os atritos, até a gente conseguir 50 vendas. E aí depois das 50 vendas a gente virou e falou, então agora a gente quer começar a ganhar comissão também. Não só isso, depois das 50 vendas, a gente já estava também fazendo outros experimentos paralelos. Como que a gente adquiria esses usuários? Como que a gente podia mudar aquele nosso simulador e fazer mudanças, algumas otimizações. Então, esse processo nosso, isso aqui que eu estou contando, foram os primeiros seis meses de vida do Beasts Blue no conceito que a gente é hoje, depois que a gente decidiu focar em consignado. E claro que eu estou omitindo aí diversos experimentos que a gente teve, mas a raiz. Mas o mais importante foi manter esse ritmo e estar sempre focando no que que dava certo e quando alguma coisa dava errado, a gente voltar atrás, né? Quais são as estratégias de vendas que deram certo, quais que deram errado. Então, o que eu acho, assim, que devia ficar de missão final, além desses experimentos, porque acho que são experimentos que funcionaram pra gente e sempre é legal a gente ouvir essas histórias porque elas inspiram e dão ideias, mas mais do que isso é ter esse ritmo do que que a gente está fazendo. E saber que as coisas nem sempre vão dar certo. Assim como eu contei lá do canal, a gente foi seguindo e seguindo, nossa hipótese deu errada. No Beasts Blue a gente começou com a hipótese que todo mundo estava interessado em taxa, queria só portar, e no final, naqueles e-mails que a gente mandou, o pessoal respondia, não, não quero saber da taxa, eu quero saber quanto você consegue pra mim de volta. E aí a gente foi aprendendo que existiam outras necessidades que a gente podia atender. Então, estar aberto nesses testes, não apenas a você validar a hipótese que você está, mas a você também não validar ela ou também aprender novos caminhos em cima dela. Então isso é muito importante. Então deixa aberto aí meu contato, podem mandar dúvidas, questionamentos ou opiniões, fica à vontade. E até a próxima!